Hoje o governador disse que aposta 10 reais que o PP continua com ele em 2018. 10 reais? 10 reais. Quanto é que o senhor apostaria que o PP venha com o grupo do senhor em 2018? Eu não aposto em nada. Porque, veja, primeiro, eu não aposto em torno de coisa séria. Agora, eu não imaginava que a confiança do governador estivesse tão baixa. Porque já que ele se dispôs a apostar, ele não podia ter apostado só 10 reais. Baixa demais a confiança dele. Agora, eu não aposto em nada, porque eu não vou apostar em torno de coisa séria. Mas tem essas conversas com o prefeito? Não, veja, não tem no sentido. Não adianta a gente especular sobre o PP, o PR e outros partidos da base que eu encostam. A base atual é do impósito. Porque quem me conhece sabe que esse tipo de lance, se tiver que acontecer, só vai se tornar público na última hora. E eu só vou embarcar nisso quando estiver 100% fechado, se for o caso. Enquanto for especulação, enquanto for hipótese, eu não entro nisso. Eu não entro nisso. Diálogo com o PP em Brasília, eu tenho. Diálogo com o PR em Brasília, eu tenho. Mas não quer dizer que isso se dá em torno de questões ou de compromissos eleitorais para 2018, na Bahia. Não quer dizer. Eu fui congressista há 10 anos. Eu tenho relações amplíssimas. Agora, lá na frente, se o PP e o PR quiserem conversar sobre política, nós estaríamos abertos para dialogar. É claro que estaremos. Mas não poderá jamais ser um desejo de mão única.